No Brasil, mais de 9 milhões de pessoas estão inscritas para o exame. Em Minas Gerais, 979 mil alunos estão inscritos. 114 mil estão concluindo o ensino médio. 582 mil pessoas já concluíram. E 270 mil tiveram que pagar para fazer o Enem. Segundo informações da Coordenadora Municipal de Caratinga do Enem 2014, Maria Alcides, deste número, 150 mil têm mais de 30 anos de idade. E 120 mil, menos de 16 anos. Ou seja, estão treinando. O Enem se tornou a porta de entrada de todos, independente das classes sociais, para uma vida melhor. Ele dá oportunidade a todos, igualitária, para que essas pessoas possam vencer os obstáculos na vida dele e conseguir um futuro melhor. Em Minas Gerais, 189 municípios contarão com o Enem. O Estado é o segundo maior em números de inscritos. O primeiro é São Paulo. Em Caratinga, 11 mil alunos farão a prova em 18 instituições de ensino. Estamos na reta final e estamos pedindo também, junto aos colaboradores, à sociedade caratinguense, de um modo geral, que ela possa estar colaborando para que esse momento transcorra com bastante calma, harmonia e tranquilidade para que o aluno, que é o nosso principal, esteja tranquilo para fazer a prova, realização das provas. Este ano terá uma novidade durante o exame. Em todas as instituições de ensino, haverá um detector de metais. Maria explica o motivo do aparelho. O detector de metais é uma novidade. Ele vem trazendo uma segurança maior com relação à cola. Então, nós estaremos tendo todos o cuidado para que ele possa ser utilizado da melhor forma e dando para todas as pessoas a segurança de que o processo está correndo dentro da legalidade. Os portões serão abertos ao meio-dia e as provas aplicadas a partir de uma da tarde. Confira as instituições onde acontecerá o Enem 2014, em Caratinga. Fundação Educacional de Caratinga, FUNEC, Faculdades Integradas de Caratinga, FIC, Escola Estadual Maria Isabel Vieira, Escola Estadual Menino Jesus de Praga, Escola Estadual Princesa Isabel, Escola Estadual José Augusto Ferreira, Escola Estadual Engenheiro Caldas, Escola Estadual Deputado Agenor Ludigero Alves, Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, Escola Estadual Moacir de Matos, Escola Estadual Dom Carloto, Fundação Educacional de Caratinga, FUNEC 2, Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, Escola Municipal Barquinho Amarelo, Escola Municipal Bezerra de Menezes, Escola Estadual Feliciano Miguel Abdala e Escola Estadual Isabel Vieira. O aluno, todo o material que ele estará conduzindo até o local, ele poderá levar, mas o que pode permanecer em cima da carteira dele é somente o lápis e a identidade. Tudo aquilo que pode transcorrer na rua, que possa estar interferindo, a gente está pedindo à comunidade que ela possa dar o apoio para que isso não aconteça.